Vacinação de crianças entre seis meses e quatro anos mais próxima nos Estados Unidos. Nesta quarta-feira, um comitê de especialistas americanos se pronunciou favoravelmente à administração de imunizantes contra a covid-19 dos laboratórios Pfizer e Moderna no grupo. Este é um primeiro passo crucial para a autorização do processo em todo o país. Como em muitas nações, esta é a última faixa etária que ainda não tem acesso a essa proteção. Os 21 especialistas consideraram por unanimidade que os benefícios de vacinar o grupo superam os riscos. Com base nos vereditos favoráveis, a Agência Americana de Medicamentos poderia conceder sua autorização. As decisões da chamada FDA são referência a nível internacional. Nos Estados Unidos, a vacinação pode começar na próxima semana, assim que os Centros de Controle e Prevenção de Doenças derem um aval. Os especialistas dos chamados CDC vão se reunir na sexta-feira e no sábado. As doses a serem aplicadas no grupo são menores que as praticadas em adultos. No caso da Pfizer, são três microgramas por aplicação em três doses, as duas primeiras com três semanas de intervalo e a terceira oito semanas após a segunda. Já a Moderna vão ser 25 microgramas em duas doses com um mês de intervalo. Na última semana, a FDA publicou sua própria análise dos ensaios clínicos e indicou que as vacinas são seguras e eficazes. Embora as crianças sejam menos vulneráveis à covid, cerca de 480 menores de quatro anos morreram nos Estados Unidos e as taxas de internação aumentaram consideravelmente para a faixa etária durante a onda pela variante Ômicron. Ainda não sejam menos. 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 Obrigado.